Olá você! Não fique de fora do feirão Liquida Seminovos Grande Minas! São três lojas com o maior estoque de seminovos que você já viu e condições super especiais. Tem PVA totalmente grátis, transferência grátis, entrada facilitada no cartão, parcelas super acessíveis, mais de um ano de garantia, maior estoque de seminovos agora com os preços ainda mais baixos. E além de todas essas condições, tem também ofertas especiais, né Raquel? Tem sim, Renata! Nivo CSI Turbo 1.0 2021 com 32 mil km rodado de 119,990 por 113,990. E tem o Cruze também! Cruze RS 1.4 Turbo com teto solar de 147,990 por 144,990. E não poderia faltar o queridinho, né? Jeep Compass! Compass S 4x4 diesel com 31 mil km rodados 2.0 2021 de 179,990 por 170,990. Não perca essa chance! Vem aproveitar as melhores ofertas e condições do feirão Liquida Seminovos Grande Minas! É na Pampulha, Contage e Cristiano Machado. Não percam! Minas é Chevrolet! Faça festa!